Achei muito legal de trazer esse trabalho pra cá, porque até há uns três anos atrás mais ou menos, eu passei pelo Nordeste meio que justamente pra ir tentar conversar com essas mulheres rendeiras e tudo mais, meio que foi uma pesquisa que eu fiz. É muito legal estar aqui participando desse festival, que é o Festival de Arte Urbana, especialmente aqui no Porto, que é uma escola de arte. Achei muito legal porque ficou bastante gente interagindo o tempo inteiro, uma galera interessada, foi muito legal. O trabalho quis trazer um pouco de tudo, um pouco do que eu já faço e coisas que eu já trago pro trabalho, que são temas mais femininos, com um pouco do que é Fortaleza, essa história de Mário e tudo mais. E esse olho que é meio, tipo, uma visão do que isso pode estar trazendo pra mim. Mário e tudo mais, tipo, uma visão do que isso pode estar trazendo pra mim. Mário e tudo mais, tipo, uma visão do que isso pode estar trazendo pra mim. Mário e tudo mais, tipo, uma visão do que isso pode estar trazendo pra mim. Mário e tudo mais, tipo, uma visão do que isso pode estar trazendo pra mim. Mário e tudo mais, tipo, uma visão do que isso pode estar trazendo pra mim. Mário e tudo mais, tipo, uma visão do que isso pode estar trazendo pra mim. Mário e tudo mais, tipo, uma visão do que isso pode estar trazendo pra mim. Mário e tudo mais, tipo, uma visão do que isso pode estar trazendo pra mim.